E a gente já começa o nosso jornal trazendo a atualização médica do Rafael Silva. Como eu estava dizendo, o Rafael está recuperando e recuperando de uma maneira até impressionante. O que acontece? Hoje pela manhã, a família do Rafa esteve no hospital e conversou com o Rafael Silva. Mas Cadu, como é que conversaram com o Rafa? Ele não estava entubado? Pois é, hoje ele foi estubado, está consciente e conversando com a família e com os médicos. Então ali, ele já até mesmo pediu para usar o banheiro, ele está até bem desperto e conversando bastante. Já até sabe da situação dele clínica. E ali a gente pôde constatar que a melhora dele é realmente espetacular. Lembrando a você o que aconteceu ontem. Ontem o Rafa estava aqui à frente do Alterosa Alerta, o Rafael estava apresentando aqui o jornal e de repente ele desmaiou, teve um mau súbito. E foi prontamente encaminhado ao Hospital Humanitas, que fica aqui a poucos metros da TV Alterosa. Lá no hospital ele recebeu todo o atendimento do mundo. Ele aqui mesmo na TV Alterosa, ele já foi atendido pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Foi levado para o Hospital Humanitas, os médicos já chegaram lá com toda a sua equipe ali no Hospital Humanitas e fizeram tudo o que era necessário para a recuperação do Rafa. Então assim, ontem à noite a gente veio no Jornal da Sete, trouxe uma notícia que já veio com uma carga muito positiva de que o Rafa, ele estava expressando ali as primeiras reações. O que que é? Ele estava ali tendo movimentações musculares nos braços e nas pernas, o que segundo o médico já era muito importante, né? Porque pelo fato de ele ter sido levado com urgência, isso daí ajudou bastante que ele pudesse ter essa evolução e essa recuperação no quadro clínico dele. E hoje volto a dizer, pela manhã, essa notícia maravilhosa que realmente encheu nossos corações, né? Com ele podendo falar, com ele podendo conversar com o irmão e com a mãe. Isso traz muita esperança pra gente e principalmente aos médicos que estão cuidando do Rafael Silva, que dizem que se tudo der certo e ele conseguir estabilizar e melhorar, ele vai sair do CTI, né? Que é a UTI aqui do hospital e se Deus quiser, amanhã ele já está, eu estava conversando com o Pelinha, né? Se Deus quiser, amanhã o Rafa já está num quarto em observação sem a necessidade de qualquer aparelho de UTI, né? Ele está ali sendo observado pelos médicos e vai recuperar, eu tenho certeza disso. Outra coisa que a gente traz aqui a vocês, você deve ter acompanhado as redes sociais, como é que foi aquela nojeira que foi, né? O compartilhamento e o uso político de uma imagem que não foi permitida pela emissora, né? Foi compartilhada aí a ESMO. A gente sabe, redes sociais a gente não tem controle, né? Principalmente controle da maldade humana, que foi ontem. E está sendo hoje, inclusive, amplamente divulgado. O que eu quero trazer para vocês? Foi conversado com alguns especialistas médicos de Varginha sobre essa questão da terceira dose, se ela teria sido responsável pelo mal súbito que o Rafael Silva teve. Rafael, quem acompanha a rede social do Rafa, sabe que ele se vacinou recentemente, acredito, né, Pelinha? Faz o quê? Uma semana, mais ou menos. Uma semana, né? Poucos dias atrás, eles... Seis dias, estão me falando aqui, precisamente seis dias que ele se vacinou aqui mesmo, em Varginha, com a terceira dose. E aí está sendo amplamente divulgado, de maneira falsa e caluniosa, que a terceira dose seria responsável pelo desmaio dele, pelo problema de saúde dele. Bom, esses médicos daqui da região descartaram, né, essa possibilidade de ele ter tido uma reação por conta da vacina. Inclusive, o médico que está acompanhando o Rafael Silva nesse momento, que é o cara que está perto dele ali, que está vendo todo o quadro dele de saúde, diz que a possibilidade é muito grande do Rafa ter aí uma doença congênita, ou seja, ele nasceu com um problema cardíaco. Então, assim, estou trazendo essas informações para vocês, e são informações positivas, porque confirmando esse diagnóstico, o médico disse que ele vai ter uma vida relativamente normal, né, com ele se cuidando, já sabendo desse problema, ele vai ter uma vida relativamente normal. Então, a gente está na expectativa do Rafa sair desse hospital, e vir aqui dar um abraço em toda a equipe. Como eu disse agora numa live anterior, ontem estava todo mundo em choque aqui na emissora, pelos corredores, a gente estava vendo muitas pessoas abaladas, e hoje parece que a mesa virou. Eu fico até arrepiado só de pensar. A alegria, o sorriso, as pessoas contando piadas, porque realmente acho que tirou um peso das costas, principalmente da família dele, que estava ali. Eu nem consigo imaginar como está a cabeça da mãe, do irmão e do pai do Rafa, né, dos irmãos do Rafa, e das pessoas mais próximas ao Rafael Silva, mas principalmente também tirou um peso de todos nós aqui, que a gente estava, como eu disse, desde o início do jornal, esperançosos, com a expectativa melhor possível, mas ainda angustiados. Vocês não imaginam que a gente está passando nessas últimas 12, 16 horas do ocorrido. Então, assim, é realmente algo impressionante, e eu fico aqui, eu sou um cristão, devoto, a gente fica impressionado como Deus é tão bom e perfeito, né, porque o Rafa, ele mora sozinho, e Deus colocou ele aqui, juntamente com tantas pessoas queridas, para que ele tivesse esse mal súbito dentro dos estúdios da TV Alterosa, e pudesse receber o socorro imediato. Porque o mais importante desse momento foi, que quando ele teve o mal súbito, ele já foi socorrido prontamente, e foi para o hospital, e isso a gente sabe que uma pessoa que tem problema cardíaco, problema no coração, quando é imediato, a chance de recuperação é muito grande. Quando tem uma demora, aí fica mais difícil de recuperar, e quando recupera, tem sequela. E como eu disse, Rafa falando, consciente, já traz também essa expectativa, essa esperança, de que ele não vá ter sequelas. Então, isso é importantíssimo demais. E eu já falei demais, eu quero chamar a minha amiga, posso chamar a minha amiga, a Grazi Raposo, que está comigo aqui hoje, na redação da TV Alterosa. Bom dia, Grazi, e que dia maravilhoso que está sendo esse, desde o começo do dia, né? Bom dia, Cadu Lopes, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Alterosa Alerta. Pois é, o Rafael Silva sempre fica aqui nesse cantinho na redação, o Ademir fica no estúdio onde você está hoje. Então, assim, a gente acordou com essa notícia boa, né, Cadu? Depois do susto de ontem, mas, Rafael Silva, a hora que você estiver aqui de volta, nós vamos puxar a sua orelha. Menino de Deus, que susto que você passou na gente. Mas, graças a Deus, essa notícia é boa, né, Cadu? E o melhor, o mais legal, é ver aqui, nas nossas redes sociais, a alegria das pessoas que estão compartilhando com a gente deste bom momento, desta boa notícia aí, da recuperação do Rafael. Está aqui o Marcos Aparecido, Raquel Souza, Wendel Oliveira, Nilton Batista, todo mundo comentando, graças a Deus, boa recuperação, porque o Rafael tem muitos fãs, tem muitos amigos, as pessoas que acompanham ele todos os dias, aqui no Alterosa Alerta. Então, é tão bom receber este carinho das pessoas, é tão reconfortante, né, Cadu? Dá um conforto para a gente, a gente vê essas notícias tão boas das pessoas, aqui nas redes sociais, torcendo para a boa recuperação do Rafa, que, ó, gente, daqui uns dias ele está aqui de volta, hein? Pode esperar que ele vai estar aqui, junto com o Ademir aí, para a gente trazer muita notícia boa, e claro, alegria para você que está em casa, acompanhando a gente. Pois é, Grazi, ontem eu vi ali uma comoção instantânea, das pessoas que adoram o Rafa, não só pela pessoa que ele é, né, é uma pessoa, a gente tem esse contato com o Rafa aqui na TV, e ele é uma pessoa espetacular, né, e profissional também, a gente não precisa nem falar, todos os dias está à frente do Jornal da Sete, muita gente com orações, e digo uma coisa, Grazi, por mais que a gente tenha tido aí compartilhamentos maldosos, de pessoas com fake news nas redes sociais, usando como um fato político, a maioria dos compartilhamentos, a maioria das mensagens, são de pedidos de melhora, de orações, então assim, o bem, eu tenho certeza, que sempre vai vencer o mal, né, Grazi? Sempre vai vencer o mal, Cadu, graças a Deus, né, a gente tem aqui, temos boas pessoas ainda no mundo, né, apesar deste mundo bagunçado que a gente está vivendo, prova disso são aqui, essas mensagens que estão chegando aqui agora, no intervalo eu vou ler todas as mensagens, tá bom, gente? Pode esperar por aí, as pessoas torcendo, em orações, desde ontem, todos nós aqui, toda a equipe recebendo ligações dos nossos telefones, ligações aqui na TV também, na redação, as pessoas mandando recados nas redes sociais, pedindo informações, e todo mundo em oração, graças a Deus, Cadu, a maioria são pessoas, pessoas boas, né, pedindo oração aí, é claro, como você disse, tem aquelas pessoas que não são do bem, que elas estão aí, espalhando fake news, como a gente viu, espalhando o vídeo, como a gente também viu, mas graças a Deus, temos boas pessoas neste mundo, então vamos nos espelhar nestes bons exemplos, que é isso que vai trazer o Rafael rapidinho de volta, aqui pra gente. Obrigado, Grazi, daqui a pouco a gente volta com a Grazi, trazendo aí informações, né, sobre o que está acontecendo na, aqui na nossa região, é interessante isso, né, tem um monte de médico, de especialista, uns caras que até mesmo, sem estar próximo, né, sem estar próximo do Rafa, sem saber os diagnósticos, sem saber como é que estava o quadro clínico dele, inclusive alguns médicos, nas redes sociais, eu vi um compartilhamento do médico, ficou muito chateado com ele, que médico que é esse, que compartilha, que compartilha um diagnóstico, sem estar com o paciente, entendeu? Então não confiem nessas informações cruzadas, não confiem nessas informações divulgadas, de maneira maldosa e caluniosa, nas redes sociais, vá pela informação oficial, que é do médico que está junto, do Rafael Silva, tá bom? Vamos parar de compartilhar fake news, que isso daí, só prejudica, não ajuda em nada, a sociedade. É verdade. É verdade.